Após o início de jogo morno, Pizzaria Jovaneza abriu o placar com João Paulo. Ainda na primeira etapa, Rafinha fez o segundo. Rafinha novamente fez o terceiro. Pedro Henrique fez o quarto em um belo chute. Na segunda etapa, Paulo Henrique descontou para Chape. João Paulo novamente fez o quinto. Rafinha, pela terceira vez, fez o sexto. O Camisa Onze ainda teve tempo de fazer o quarto. Guilherme fez o segundo gol do time da Chape. João Paulo, dando números finais à partida, fechou o placar. Achei que ia ser um jogo difícil, porque, igual eu falei, nós íamos de uma derrota. Nós tínhamos que entrar para ganhar. E é isso aí, nós entramos com vontade e deu isso aí.